A gravidade não funciona aqui! Esse cara queria mostrar o quão vindo foi na Nova Zelândia Você sabe sobre uma cabra bêbada? O que? Uma cabra bêbada Uma cabra bêbada Não! Ai, caralho! Esse é o Hassan? Parece muito Hassan por um segundo Esse bêbado pensava que seria uma boa ideia de voltar e sair depois de descobrir que os bêbados vivem aqui Ei, bêbado Ei, bêbado Ei, bêbado Isso parece que o Elon Musk acharia uma boa ideia Magic Magic Ah, Magic Esse bêbado tinha que visitar a veta para fazer um trabalho feito no seu bêbado E ela estava tão assustada que ela começou a vimper Mas vamos pegar o seu bêbado primeiro, eu sei Awww, tadinha Você está assustada Eu não gosto de ver vídeo assim Nossa, mano, na moral, quem estava na época sabe Eu já, eu já, eu não sou vegetariano Mas já tentei ser vegetariano Por causa de meme de vaca, mano Toda vez que eu vejo meme ou videozinho viral de vaca Sendo fofinha, tadinha Eu fico muito triste que eu como as vaca E aí eu tento parar de comer vaca E por tipo, o máximo de tempo que eu consigo Até eu não aguentar mais, porque a carne é gostosa pra caralho Por que é tão gostoso? Porra, que raiva Mas eu acho que, eu não lembro quanto tempo foi Mas eu acho que eu passei um mês Ou pelo menos quase um mês sem comer carne Porque eu ouvi um vídeo de um cara tocando violino pra vaca E as vacas vieram escutar e ficar escutandinho E eu falei, meu Deus do céu, eu quero chorar, eu nunca mais vou comer uma vaca na minha vida Há uma lei no Canadá, que é ilícola O cara tá botando trepe de multa E você será fechado 500 dólares se você fizer Mas não há uma lei Dizendo que você não pode plantar essas flores em espaços públicos Então, esse cara Nossa o cara tá grifando O cara tá botando trepe de multa I started planting essas flores em um lugar mais random e desunos Possa possível Filho da puta O cara tá botando trepe de multa O cara tá botando trepe... Ele fica falando de armadilhas de multa O cara tá botando trepe de multas I have puppies in my truck What would you say? I would say yes This guy made the slowest moving Set of gears ever Em order to get the last year to make one full rotation You need to turn the first year a Google amount of times around That number is bigger Um Google, quanto que é um Google mesmo? É tipo, muitos números, né? Muitos zeros Mano, eu li uma coisa hoje que eu fiquei intrigado falando de Google Eu vi pessoas falando que a maioria dos adolescentes não Não, a maioria não, a maioria acho que é demais A maioria da... Uma boa parte da nova geração não pesquisa mais no Google As pessoas estão pesquisando no Instagram ou no TikTok Eu vi tipo algumas pessoas relatando isso Eu falei, mano, o quê? Ou no chat de EPT Mano, pra pesquisar no chat de EPT é a maior maluquice Pra coisas que você precisa ter certeza É a maior maluquice do mundo Eu já usei o chat de EPT pra pedir indicações de jogos e séries e filmes E nisso ele funciona muito bem Porque o que acontece? Se ele me indicar uma parada que não existe O que ele já fez várias vezes Eu simplesmente... Ok, não existe essa porra que ele inventou aqui E eu sigo minha vida Agora, se eu tô com um sintoma médico Eu vou no chat de EPT Ele inventa uma doença absurda E ele fala, tome agora 10 remédios diferentes Eu falo, cara, vou morrer de overdose que o chat de EPT mandou Tá ligado? Não é... Quando você precisa ter uma coisa que é fatalmente correta O chat de EPT é a pior coisa que você pode fazer Porque o que ele inventa é sacanagem Eu tava curioso Porque o chat de EPT Ele vai até 2020 Certo? E o Enigma do Medo era do final de 2020 E aí eu perguntei pro chat de EPT Qual o jogo do Cellbit? Aí ele falou Ah, sim, o Cellbit desenvolveu um videogame brasileiro Está desenvolvendo, não sei o que Chama Gato Roboto Eu falei, não Não O Cellbit não desenvolveu Gato Roboto Ele é verdade, não O Cellbit não desenvolveu Gato Roboto O jogo que o Cellbit desenvolveu Ele foi lá e listou um outro nome Que eu fui pesquisar O jogo não existia Ele inventou o nome de um jogo Eu falei, não Aí eu perguntei O que é Enigma do Medo? Aí ele começou Eu percebi que o Enigma do Medo não tá no database do chat de EPT Porque ele Ah, essa é uma boa pergunta O que é o medo? Ele começou a desenvolver a explicar O que é a filosofia O conceito Eu dei gostou As risadas Hey, pera Eu tenho um pedaço de pão de pão Para você Você vai pegar? Fofo Por que ninguém me disse que geckos podem fazer ruas? Cachorro-linguiça Sarchicha Hoje é o meu último dia em Noruega O que estão fazendo? Dele 12 Ah tá, que susto Meu Deus do céu Meu mano, Dele 12 Você me gravou pegando uma coca do lixo Eu falei, calma O que é que você está fazendo? Hoje é o meu último dia em Noruega Então eu queria mostrar Dois coisas realmente Que eu vi Os supermercados noruegos Têm uma máquina Onde você pode colocar As botas plásticas Para ser recicladas Quando você recicla Você tem a possibilidade de receber dinheiro Ou jogar na loteria Cada bota que você colocar É como comprar um ticket de loteria A outra coisa legal É que eles são tão bons Nossa, e esse segue Que ele fez aqui, hein? Essa é a transição Caralho Pegou? 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 Caralho, cinema O cara tá pegando os memes E virando o Scorsese Do YouTube aqui Que transição? Pera, qual que é a intenção aqui? Ai, que doido Isso aqui é dentro de uma montanha E eu espero que você tenha gostado E eu vejo vocês novamente Muito, 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 muito Até mais Até mais